Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para receber vocês e para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e já imagino que vocês já estão aí com seu material prontinho para a gente começar a nossa aula. Então vamos lá? Nossa aula de língua portuguesa hoje vai começar com a mensagem de sempre para aqueles alunos que estão aí estudando até hoje. Então continue estudando com a firme certeza de que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Olha só, você já tinha parado para pensar nisso? Tudo aquilo que você precisa se esforçar e que precisa ser disciplinado, depois de um tempo você vai olhar para trás, você vai ter a felicidade de ter grandes conquistas, porque se você precisa se esforçar, precisa ter um esforço, é por algo que vale a pena, não é? Você não vai estar se esforçando por algo que não vale a pena. Então se vale a pena, você se esforçou, quando você conquistar, você vai ter, vai aproveitar muito mais do que algo que vem com facilidade. Então continue estudando com essa certeza, não é? que a gente já está chegando na reta final, já estamos finalizando aí esse ano letivo, que não foi fácil para ninguém e que nós vamos continuar, que você possa continuar aí os seus estudos, seguindo aí com essa certeza de que o seu esforço vai ser recompensado com as suas conquistas. Vamos partir agora para as perguntinhas iniciais da nossa aula. Você lembra que já estudamos em língua portuguesa? Se você, sua resposta foi sim ou se foi não, você sabe também que essa perguntinha vai ligar a nossa... Ela já dá uma ideia de que hoje nós vamos revisar os assuntos que nós estudamos e hoje nós vamos revisar assuntos sobre que estudamos sobre o tema gerador saúde. Nós estivemos também com esse tema gerador e ele também influenciou as nossas aulas de língua portuguesa. Vamos relembrar essas aulas hoje? Para começar sobre o tema gerador saúde, estudamos gêneros textuais que trazem informações ligadas ao bem-estar físico, social e mental além de conteúdos que ajudam a escrever melhor. Nós aprendemos conjugando verbos infográficos que estão muito ligados à saúde sujeito e predicado regras básicas de escrita leitura. Leitura. Tivemos um texto informativo sobre vacinação, sinônimos e antônimos, os sons da letra X, o mix da ortografia, ensinava algumas regras básicas de ortografia, ensinava a como ler uma bula, bula de remédio, mesmo que muitas pessoas acham que não precisa ou então não conseguem entender o que está escrito ali. Então, essas foram as aulas que nós tivemos aqui sobre o tema gerador saúde. Vamos relembrar elas. Primeiro, nós estudamos conjugando os verbos. Continuando o assunto que nós tivemos no outro tema gerador, que foi meio ambiente e diversidade, nós já estávamos estudando os verbos. nós tivemos essa aula conjugando os verbos para continuar estudando como é que o verbo sofre essa flexão de acordo com a conjugação que ele está, o tempo, a pessoa, toda essa flexão verbal. Os verbos são divididos em três conjugações. A primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, por exemplo, amar, brincar, chegar, dançar. A segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER, dizer, conhecer, ser, permanecer. E também o verbo POR, que antes ele era escrito POER, mas com o tempo essa palavra mudou, mas ele continua na segunda conjugação, ok? E a terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR, ou seja, os verbos cair, partir, trair, dividir, todos eles e os outros que terminam em IR, também são da terceira conjugação. Então, essas são as três conjugações que existem na língua portuguesa. E aí, de acordo com a conjugação, o verbo, ele se flexiona para atender a pessoa que está sendo mencionada ali e o tempo em que está sendo conjugado aquele verbo. Por exemplo, a conjugação verbal é a disposição de todas as formas que ele pode assumir ao variar ou ao flexionar. Dependendo do local onde você estiver estudando, pode trazer essas duas palavras. variar a variação do verbo ou a flexão do verbo. Então, você pode ver aqui que dependendo do tempo indicado, do tempo verbal, o verbo vai sofrer uma flexão dentro da conjugação que ele está. Na primeira conjugação, segunda ou terceira. No presente, na primeira conjugação, segunda e terceira. Pretérito perfeito, que é o passado, não é? Aí também, na primeira conjugação, segunda e terceira, no pretérito imperfeito, é um passado que não aconteceu, por exemplo, eu estava ou eu estaria, eu seria, um passado que não aconteceu, ele também vai ter essa conjugação de acordo com, ele vai ter a sua variação de acordo com a conjugação a qual ele pertence, a primeira, segunda ou terceira. E aí, se o verbo for dessa conjugação, ele sempre vai ter essa terminação. Esse quadro aqui é muito interessante, se você quiser tirar um print, tirar uma foto dessa tela, melhor dizendo, você pode guardar ela aí, para sempre que você for escrever algum verbo e tiver dúvida, você pode consultar essa tela aí. E aí, você tem também o pretérito mais que perfeito, é o que aconteceu antes do passado, né? E aí, por exemplo, eu estudara, ou seja, não é que eu estudei uma coisa que acabou de acontecer, eu estudara na escola normal, é algo que já aconteceu há muito tempo. Futuro do presente, que é o futuro que vai acontecer logo depois daqui, e o futuro do pretérito, é algo que aconteceria no passado. Por exemplo, eu andaria, comeria, eu partiria, entendeu? é algo que aconteceria, o futuro do pretérito. Então, de acordo com a conjugação, o verbo aí vai ser flexionado aí, são essas regras de flexão do verbo. Então, vamos em frente. Nós também estudamos infográficos, que são muito utilizados na área da saúde, por quê? às vezes, os textos de área de saúde têm nomes complicados, informações complicadas e muitas informações sobre um mesmo assunto. Então, o infográfico é esse texto que traz as informações de uma forma mais fácil de entender. O infográfico é um substantivo composto, onde info, quer dizer informação, e gráfico, nos dá a ideia de imagens, representação visual. Desta forma, entendemos que infográfico é um gênero textual que utiliza imagens para transmitir as informações de uma forma mais fácil do que se fosse um texto escrito. Então, aqui, somente de olhar você entende que não é todo o salgadinho que você consome, que uma parte fica colada nos dentes, uma parte desperdiçada, e aí você já sabe que só de olhar aqui, somente 40% desce para o seu estômago, menos da metade. Então, essa aqui é uma informação e sobre alimentação que também está relacionada à saúde. Então, esse exemplo aqui desse infográfico é algo bem característico e que mostra para a gente que esse tipo de texto, esse gênero textual, ele pode sim ser utilizado na área da saúde justamente por trazer essas informações de uma forma mais clara, objetiva, para que as pessoas entendam mais facilmente. E os infográficos têm os seus elementos, eles podem ter textos, ícones, quadros, fundos, como ali, por exemplo, eu tinha um fundo que era um corpo humano, mas pode ter um fundo do planeta Terra, fundo do mar, o céu, que tem a ver com o assunto que está sendo tratado. Pode ter tabelas, legendas, que são textos curtos que fazem uma descrição breve. Pode incluir datas, nomes, títulos, localização ou outras informações. Além disso, tem ilustrações, que às vezes são feitas para aquele infográfico, números, que vão trazer os dados quantitativos, as quantidades, os valores, mapas, que pode ser o mapa mundo, o mapa da cidade, do bairro, ou o mapa da escola, uma planta baixa, qualquer tipo de mapa ou de representação espacial. E fotografias e quadros, um quadro, uma pintura, uma fotografia, vai também trazer uma exemplificação visual, um exemplo visual daquilo que vem, daquilo que o infográfico quer trazer como informação. E aí também agora nós aprendemos sobre quando nós estudamos sujeito e predicado, nós lembramos também do que estudamos sobre verbo, sobre frases, tipos de frases, porque uma frase, o sujeito e predicado, ele geralmente acontece nas frases declarativas. Seja ela afirmativa ou negativa, ela pode sempre ser dividida em duas partes a partir da observação do verbo. Então, o sujeito é o ser sobre o qual se declara algo e o predicado é o que se declara sobre o sujeito. Então, eles estão sempre relacionados, sujeito e predicado. Nós já estudamos nessa aula, estudamos de uma forma bem explicada o que é sujeito, o que é predicado. Mas, resumindo aqui, e temos aqui um exemplo, por exemplo, na frase a Joana toca guitarra, nós temos aqui o sujeito, a Joana e o predicado. E tudo isso gira em torno do verbo, que é o verbo tocar. Então, quem toca Joana? então, aí eu sei que o sujeito é a Joana. Então, a Joana, tudo isso aqui é o sujeito, porque está relacionado com o verbo. E o verbo e tudo que vem depois dele é, né, todos os complementos, porque Joana toca, toca o que? Guitarra. Se fosse guitarra aos fins de semana na igreja, tudo isso também seria o predicado. O sujeito, nós também podemos identificá-lo se a gente tiver dificuldade. Primeiro, ele está sempre na mesma pessoa em número que o verbo. Se nós já aprendemos o que é verbo, já sabemos identificá-lo, então nós identificamos o sujeito porque ele está na mesma pessoa em número que o verbo. Normalmente, vem antes ou pode ser colocado antes do verbo. por exemplo, se tivesse ali toca guitarra a Joana, então eu poderia colocar ali a Joana de novo antes do verbo para ficar a Joana toca guitarra. E quando é um substantivo, ele pode ser trocado por um pronome. Ele, ela, nós, eles, elas. E aí, por exemplo, a Joana toca guitarra, então eu posso trocar o substantivo Joana, a Joana, por um pronome, pelo pronome ela. Então eu poderia falar ela toca guitarra. Então, se tiver essas características, aí eu sei que é um sujeito. E aí eu não vou ficar que nem Nazaré fazendo milhares de contas para tentar identificar esse sujeito. basta eu olhar de acordo com essas três regras aí. Agora, vamos exercitar, eu vou te dar um tempinho e você vai formar uma frase maluca aí. Você vai combinar um sujeito e um predicado, ok? Se você estiver assistindo essa aula pelo YouTube, coloca aí nos comentários qual foi a frase maluca que você formou. Você vai pegar o mês do seu nascimento, do seu aniversário para escolher o sujeito e a primeira letra do seu nome para escolher o predicado. Por exemplo, o meu mês é janeiro e a minha letra é a letra L. Então, a minha frase ficaria assim. A menina bateu contra uma árvore. Estranho, né? Algumas frases vão ter sentido e outras não. Mas a ideia aqui mesmo é formar uma frase maluca, a frase mais maluca possível. A minha ficou assim, a menina bateu contra uma árvore. Mas, aí agora você vai ter a sua frase maluca. Se você quiser, pode pausar o vídeo, tirar uma foto da tela ou um print para você ter um tempinho de fazer aí a sua combinação, ok? E eu vou dar um tempinho aqui para você também. Enquanto você está aí procurando o seu a sua frase maluca, né? Está formando a sua frase maluca. E aí, conseguiu formar a sua frase maluca? então, faz o seguinte, coloca lá nos comentários do YouTube, do canal, nessa aula, para a gente ver quais foram as frases mais malucas que foram formadas aí. Vamos lá. Vamos seguir agora com outra atividade sobre sujeito e predicado para ver se realmente você aprendeu. Leia a frase e responda a pergunta a seguir. Elton, Vivian e Angélica são os filhos de Dona Margarida. Essa é a frase. Elton, Vivian e Angélica são os filhos de Dona Margarida. Agora, vamos ver a pergunta? Qual o sujeito da frase acima? Toda frase declarativa tem um sujeito e o predicado. Vamos ver as opções? O sujeito é Elton, o sujeito é os filhos, Dona Margarida ou Elton, Vivian e Angélica. E aí? Qual é o sujeito dessa frase? Você pode estar aí pensando em vários alternativas, mas só tem uma alternativa que é acerta. Lembra que o sujeito está na mesma pessoa que o verbo. O sujeito pode ser colocado antes ou depois do verbo e ele pode também ser trocado por um pronome. então você fica aí ligadinho em qual é o sujeito da frase. E aí? Vamos corrigir? Então, o sujeito da frase é Elton, Vivian e Angélica. Qual é o verbo aqui? O verbo é são. Algumas pessoas podem ter achado que o sujeito é Elton, porque quando a gente fala o sujeito vai pensar em um nome masculino e que está no singular. Um nome só. Mas o verbo é são. Então, quem são Elton, Vivian e Angélica? A pessoa pode ter pensado se você pensou que era letra B os filhos você errou porque os filhos estão no predicado. Já é o complemento do verbo. Olha, eles são o que? Os filhos de Dona Margarida. Dona Margarida, se você pensou que era letra C, Dona Margarida, ela também está no predicado. Quando a gente coloca os filhos, os filhos de quem? de Dona Margarida. Então, é um complemento do predicado. Então, só sobra a gente dizer que o sujeito é Elton, Vivian e Angélica, ou seja, eles são. Olha, então, a gente poderia até trocar esses três nomes aqui pelo pronome eles e escrever eles são os filhos de Dona Margarida. Ok? Vamos em frente? Agora, vamos lembrar o que é um texto informativo. Textos informativos são aqueles com o objetivo de expor um tema de forma que o leitor entenda o assunto. Podemos encontrar textos informativos em vários formatos. Em jornais, revistas, entrevistas, textos didáticos, nos livros didáticos que vocês têm aí, dicionários, artigos científicos, são apenas alguns exemplos de textos informativos que nós temos. Nós fizemos nessa aula, entendemos o que é um texto informativo, depois fizemos a leitura de um texto informativo sobre a vacinação, ou seja, ele trazia informações sobre isso. nós vimos também algumas regras de escrita que são regras que ajudam você a escrever de uma forma que tanto a pessoa que vai ler entenda como também você possa ganhar mais pontos em uma redação, por exemplo. Fique atento à legibilidade das palavras, ou seja, sua letra tem que ser legível, qualquer pessoa pode entender o que está escrito. Inicie as frases com letra maiúscula, por favor, não esqueça que todo início de frase tem que ser com letra maiúscula. Respeite as margens, o início e o fim da linha, e se precisar você vai separar a palavra no final da linha. Padronize o recuo do parágrafo, sempre que vai começar o parágrafo você dá uma afastadinha e começa a palavra a partir dali, mas você não pode começar um com um centímetro, outro com três centímetros e outro com dois, coloca todos alinhados. Não salte linhas, um texto tem que ser único, então você não precisa saltar linhas. Evite ao máximo rasurar, riscar quando você errar. e aí na aula eu também ensinei a forma correta de você rasurar sem riscar, sem se você errou, você colocar a sua colocar a sua a forma certa, dizer que você errou ali e escrever a forma certa. não dê espaçamentos exagerados entre as palavras, porque isso vai mostrar para a pessoa que vai corrigir, o professor ou o corretor de redação, vai mostrar que você só está querendo encher espaço e não tem nada a dizer. Escolha uma caneta adequada ao seu estilo de escrita, se você prefere a tinta a ponta mais grossa ou mais fina, para que você a sua letra fique melhor e fique mais legível. em casos de concurso, aí você fica atento ao que o edital diz sobre a cor da tinta. Nós estudamos também sinônimos, que pode ser uma palavra ou expressão que tem um significado equivalente a outra, que pode ser igual ou semelhante. Sinônimos, pela correspondência de seu significado, podem ser substituídos sem causar alteração no sentido que se deseja expressar. Por exemplo, com o início das obras, o trânsito naquela região foi modificado ou alterado. Se a gente usar qualquer uma dessas palavras, não vai ter mudança no sentido da frase. Por isso, essas duas palavras são sinônimos. Já palavras antônimas correspondem à relação de duas palavras ou mais que apresentam significados opostos, ou seja, pode ser uma expressão. O termo originado do grego se refere à junção das palavras ante, que quer dizer contrário, e onímia, que quer dizer nome, ou seja, é um nome contrário. Por exemplo, ela chegou à escola com muita disposição para estudar e o contrário, o antônimo, ela chegou à escola com pouca disposição para estudar. exatamente o oposto, um sentido totalmente contrário à frase. Nós vimos também como ler uma bula de remédio. Essa aula foi muito interessante para aquelas pessoas que ou não lê uma bula porque não conseguem ou porque acham que ela não é importante. Nós trouxemos informações sobre como ler uma bula. ela é um texto instrucional cuja finalidade é orientar as pessoas na utilização de um medicamento receitado pelo médico. Ela traz informações técnicas e nomenclaturas científicas, por isso pode ser difícil de entender, mas ela auxilia a pessoa como tomar o medicamento e preservar a sua saúde. Nós estudamos também os sons da letra X, essa aula você pode assistir para entender como funciona cada som da letra X, mas é possível dizer que essa letra apresenta diferentes pronúncias dependendo da palavra que se insere. Pode ter som de CS como em táxi, som de S simples, som de SS, som de X, som de Z ou pode ter som nenhum. Ela está ali, mas a gente não fala o som dela como nos dígrafos. E aí, você lembra quais são os sons da letra X, os exemplos de palavras? Então, você pode voltar lá e assistir essa aula mais uma vez para saber como escrever as palavras com letra X. E tivemos a aula mix da ortografia, onde você aprendeu regras de ortografia mais básicas da nossa língua. Emprego do H, do Z, do X, emprego de G ou J, de R ou RR, de S ou SS. E agora, vamos ter um ditado de palavras para você ver como é que está aí a sua escrita em relação à ortografia. Vamos lá? E esse ditado vai ser rapidinho, porque no final do ano, eu acredito que você já esteja aí bem na escrita. Vamos lá? Primeira palavra, oração. E aí, você vai escrever a palavra aí. A segunda palavra, GELHA, é a abertura que o peixe tem aí. GELHA, oração, GELHA. Terceira palavra, relógio. Quarta palavra, mexer. Quinta palavra, cassino. Sexta palavra, ferrugem. próxima palavra, herói. A próxima palavra é riqueza. E a última palavra, japonesa. E aí, será que você vai acertar essas palavras? Se você ainda não conseguiu escrever todas, você pausa o vídeo, porque nós já vamos corrigir? Oração, guelra, relógio, mexer, cassino, ferrugem, herói, riqueza, e japonesa. Essas são as palavras que estavam aí no nosso ditado. será que você conseguiu acertar todas? Ou você pensava que escreveu de outra forma? Se você tinha essa dúvida, volta lá na aula Mix da Ortografia para você entender melhor como se utiliza cada uma dessas, dessas, dessa escrita de palavras. Ok? Agora com você, hoje você revisou tudo o que foi estudado sobre o tema gerador saúde. Olha quanta coisa você aprendeu. Meus parabéns. Caso você precise relembrar algum conteúdo, basta buscar as aulas que estão disponíveis no canal da Seduc. Um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau!